Vire à direita na Avenida Cruz Cabo Gato. Vire à direita. 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 Só que tacaram um lenço Do lado do peso Vamos aumentar Até aqui é Recife Passou a ponte É Olinda A escola de aprendizos marinheiros Que está do lado direito Já pertence à Olinda E o Memorial Arco Verde Do lado esquerdo Também pertence à Olinda Você passa em Anguilha? Não Só de tarde A consciência Muitas ferrinhas Use as três faixas da esquerda Para viajar levemente a esquerda E acessar a Avenida H-Mas-Magalhães Use as três faixas da esquerda Para viajar levemente a esquerda E acessar a Avenida H-Mas-Magalhães Continua em 4 quilômetros Almeida A equipe de lancos A equipe de lancos É uma situação toda É uma situação de meia É uma situação de não ser Pessoa em todos os países E as novas motivações Será que a gente está no futuro A equipe de lancos A equipe de lancos O que é o que é o que é o que é a vida? A mamãe ali chega bem, não dá um curado A mamãe ali chega, não dá um curado A mamãe ali chega, não dá um curado Não dá um curado É até 15, não linda Ou então é a Avenida Panadecina Aqui é a Avenida Panadecina E aqui é a Avenida Joaquim Nabucco Aqui é a Avenida Panadecina Em 300 metros, curva suave à direita em direção à Avenida Chico Saia Curva suave à direita em direção à Avenida Chico Saia Continua no quilômetro Curva suave à direita em direção à Avenida Chico Saia A Avenida Chico Saia Botei gás Deu R$36,04 Doze litros Doze metros Rodei 120,14 Rodei 120 km Uma média de 10,25 Rodando só na cidade Rodando só na cidade Em 400 metros, via à esquerda na Avenida Carlos de Lina Cavalcante, rua São Miguel Tchau